O árbitro vai autorizar o início do jogo. Bola em jogo para a Figueirense e São Paulo, aqui no Orlando Scatelli, na capital de Santa Catarina. O time do São Paulo tenta o primeiro lançamento com o Rafael Toloi, buscando a movimentação do William José pela direita do ataque. Trouxe por dentro, tocou no Denilson. Douglas de novo com o Denilson. De primeira o William José, agora o Douglas vira o jogo, chama o Cortes para participar do ataque. Aí a primeira tentativa do Ademilson, jogou no meio para o William José. Ele se livrou da marcação, tocou no Douglas, boa movimentação do Jadson, chegou cruzando para a área. Ele buscava o William José, Fred no corte. Primeiro bom ataque do time do São Paulo, Denilson, tocou o Ademilson. Para o gol! O Ademilson do São Paulo! O garoto vem da paz. Bem colocado, a defesa do Figueirense saiu. Depois do chute travado do Denilson, sobrou para o Ademilson. E o Ademilson manda para o fundo do gol. Bem travado para o chute do Denilson. Ele errou mesmo, pegou mal na bola. Passou pela zaga e vira muito o Ademilson. Garoto sobe, garoto tem a primeira oportunidade de ser titular do time do São Paulo. E começa com um gol, com um minuto de jogo. Fica para o Júlio César, vai arriscar o chute direto. Mandou para o gol, mandou para fora a linha de fundo. Tiro de meta. Está chamando a atenção, se mostrando atento a uma possível cena do São Paulo. Boa bola do Michael, o Willian José estava impedido. Demorou um pouquinho o árbitro agora para olhar para o Bandeira e marcar o impedimento. Ele deu o impedimento do Willian José no passe do Michael. Estava adiantado mesmo. O Caio vai partindo de novo, tentando um lance individual para o Ademilio Figueirense. Tocou a bola no Júlio César. Parte feito, Azinho aumenta para o time do Palmeiras. Dois Palmeiras, zero Náutico. Faz atração aí no chão do intervalo. Vem embora o São Paulo. Douglas pode chegar batendo. Resolveu dominar a bola e ir para cima da marcação. O Willian José chutou para fora. Acho que ele não quis bater de canhota a hora que chegou, né? Mas acabou levando para a própria perna esquerda. E agora a sugestão, a orientação de apertar. Deu certo com o Douglas. E o Ney tem toda a razão em impedir essa cobrança na marcação aqui no campo de ataque. Porque os quatro homens de defesa do Figueirense têm dificuldades na saída de bola. Não são jogadores tão técnicos. Do meio para frente, aí já é um pouquinho mais difícil. Então, adiantando a linha de marcação, pode acontecer o que a gente viu agora. Uma roubada e pegar o atacante em condições de finalizar. São Paulo na frente com o gol do Ademilson. Recebeu o Guilherme. Conseguiu sair do Douglas. Bateu para o gol. O Bandeira já está marcando impedimento. Foram dois jogadores do Figueirense ali em direção à bola. O Almir e o Júlio César. Depois da jogada do Guilherme. E o Bandeira, o Marcos Santiago, está marcando impedimento. O Júlio César está em posição de impedimento. Essa ação dele é para parar o jogo. É, ele só correu um risco muito grande. Se essa bola entra diretamente no gol, a gente poderia considerar esse gol normal. Mesmo com o Júlio César esticando o pé. Mesmo com a ação dele. Eu acho que o fato de ele esticar o pé não mudou a ação do goleiro do São Paulo. Pelo menos na minha interpretação aqui não mudou. Ele arriscou. Mas que ele tem participação na jogada quando se joga em direção à bola, isso eu não tenho dúvida. Estica a perna, né? Tentando tocar o pé na bola. Vamos ver o ataque do São Paulo, né? Começando com o Jadson. Tocou no William José. De novo o Jadson. A tabelinha com o Ademilson. Girou, bateu para o gol. Um primeiro tempo que você pode considerar muito do São Paulo. Muito do São Paulo. São Paulo controlou o jogo. Não sofreu riscos atrás. Se tivesse um pouquinho mais de ambição, né? De poder de decisão. Talvez até tivesse aumentado essa vantagem do primeiro tempo. Há de se discutir sobre essa função de diretor técnico, Caio Rônia. Olha o cruzamento para a área do time do São Paulo. Júlio César pegou. Não bateu bem na bola. E foi uma jogada que o primeiro que sobe o Rônia, ele divide, bate. Ela rebateu no Rodolfo. E o Júlio César não pegou bem na bola, né? Não pegou em cheio na bola. Deu o tempo do Denis cair e defender. Ele claramente pegava uma bola. Agora a jogada ali foi normal? Foi na boa? Essa bola não bateu no braço do Rodolfo, não, né? Não, no braço não. Mas eu achei uma carga ilegal do Rônia nas costas. A falta do Rônia no primeiro lance. Em cima do lateral de São Paulo. Exatamente, exatamente. Eu acho que ele se apoia nas costas do jogador, impedindo de subir. E aí a bola acaba sobrando pro Rônia. Dentro da área subiu. O goleiro Denis não conseguiu socar. Olha a chance do Caio. Eram três São Paulinos em cima da linha. Tirou o João Felipe no rebate. Chegou batendo pro gol e ganhando mais um escanteio. O Rônia. Saída do Denis. Quer dizer, ele saiu e não cortou. Quem tirou a bola foi pro João Felipe. Aí ele ficou completamente vendido. Escorregou. Num escorregão ele pode ter se machucado. E aí o João Felipe acabou fazendo cortes na cabeçada. Também não foi nem uma cabeçada, né? Não pegou nada em cheio. Foi mais uma ombrada do que uma cabeçada do Caio. E o Denis acabou levando sorte no lance. Ele saiu estranho, né? Ele saiu e o Rodolfo faz o corte. Ele ficou meio perdido, né? Ficou meio fora do gol. E aí escorrega. Pode ter sentido um pouquinho o adutor. E traz o Rodolfo aqui pra direita. Da defesa do São Paulo. O William José protegeu. Vai ser expulso o Fred. O Leonardo Gaciba. É um cartão de concurso, né? A própria torcida do Figueirense. Não vai ter como reclamar dessa jogada. O fato do jogador já tinha ganho à frente da jogada. O cortes já tinha ganho em velocidade. E o jogador com o cartão amarelo tomou um tipo de atitude dessas. Não teria outro destino a não ser enxuveiro um pouco mais cedo, né? O cartão muito bem aplicado. Pois é. Ele ia dar uma arrancada perigosa. Bem verdade que a arrancada seria perigosa. Essa foi a falta que deu o amarelo pra ele. Aquela falta que machucou a Demilson. Nem sei se dá tempo do cara pensar na hora. Mas tem que pensar, né? Era melhor você tentar sair correndo atrás do cortês pra evitar a expulsão. No mínimo você ia perseguir o cortês e ia dificultar a ação do cortês. Correr atrás significa ver qual é a continuação da jogada. O que o atacante vai fazer? Ele resolveu o problema. Se precisar fazer uma falta de gol... É lógico. Aí é outra coisa. Meter a mão quando já passou pelo goleiro é uma coisa. Agora, puxar a camisa do jogador no meio de campo compromete todo o trabalho. E é só a segunda alteração do Figueiredo. Partiu Júlio César. Bateu pro gol. Vai sair, mas antes tentou fazer o gol. E agora ele vai ser substituído pelo caminho. Boa jogada com o Jatson. Levou pro pé esquerdo. Ameaçou bater pro gol. Não tocou. Depois escorregou quando foi pra tabela com o William José. E aí o cortês livre lá na esquerda pediu a bola. Essa foi a jogada que machucou. O Meio Franco ficou revoltado. Essa foi a jogada que machucou. Isso aí é pênalti, Caciba? O chute não foi na bola, né? O chute, na verdade, pega a panturrilha do jogador de São Paulo. O zagueiro vai tirar a bola e acaba pegando a panturrilha. Se o árbitro percebe, tem que marcar a infração. Paulo vai com o Rafinha. Recebeu, cruzamento pra área, subiu o William José, cabeçou firme, mas mandou pra fora. Essa é a diferença que eu me referia no comentário passado. O William José precisa de quatro, cinco bolas claras pra botar uma pra dentro. O Luiz Fabiano precisa de uma ou duas. É isso que faz o grande atacante. E eu repito a informação que dei no começo do jogo. O São Paulo chegou hoje a 78 gols na temporada. 18, o Luiz Fabiano, 11 do William José. São os dois principais artilheiros do time. Donáutico por 3 a 0. Na volta do Obina, ele fez um e participou dos outros dois. E o Palmeiras, nesse momento, tá saindo lá do desconforto. Olha o São Paulo, bobeou a defesa do Figueirense. O William José bateu pro gol! O William José do São Paulo! Pra aumentar a vantagem do que já tava garantido. Que era o jogo vencido. Arrancou. Ainda trouxe pra dentro aqui. E ficou com a impressão de que teria dificuldade. Aí ele soltou a perna. Encheu o pé. E mandou pro fundo do gol. O William José, camisa 19. Ele faz o segundo gol do São Paulo. O São Paulo vence o jogo. Saiu o gol e o árbitro captou o fim da partida. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Comemora muito o time do São Paulo. O torcedor do São Paulo.